Estruturando documentos com indicadores no Microsoft Word. Muitas vezes nós estamos construindo documentos em que nós precisamos citar diversas vezes uma linha, um trecho ou até um parágrafo inteiro em diversas etapas do documento. Então, por exemplo, se em um trecho lá no começo do meu documento eu tenho um trecho específico de um texto que diz respeito a alguma coisa e mais para frente, depois de muito decorrer de texto, depois de muitas páginas decorridas eu preciso mencionar, fazer a menção daquilo que está escrito na segunda página, por exemplo eu vou utilizar a marcação do tipo indicador. Na verdade, é um link do tipo indicador que eu vou usar como referência. Como que eu utilizo e para que serve? Por exemplo, digamos que esse trecho aqui, ele vai ser, ele tem que ser mencionado em um outro lugar do documento deixa eu até escolher essa imagem, não vai fazer parte. Eu vou mencionar esse texto aqui, deixa eu colar essa outra quantidade de texto aqui só para termos esse texto em diferencial, os outros parágrafos são iguais. Digamos que eu vou mencionar esse trecho desse texto em outro lugar no documento quando ele já estiver bem avançado, já com muitas páginas. Esse é um dos exemplos que eu posso montar aqui como um cenário para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou ir na guia Inserir, no grupo de opções Link e na ferramenta Indicador. A primeira coisa que eu faço é dar um nome para esse indicador. Eu vou chamar de parágrafo 1, por exemplo. Eu posso chamar de citação sobre TCC. Então, a primeira citação que eu vou fazer eu posso usar como um indicador. E aí, eu peço para classificar como um nome ou classificar como um local. A partir do momento que eu dou um nome para esse indicador, eu posso utilizá-lo em outros locais. Eu sempre vou renomear o indicador, eu vou nomear o indicador e vou adicioná-lo. Você pode ver que aqui está desabilitada a função. Para que você consiga trabalhar com os indicadores, a primeira coisa que você tem que fazer é salvar o documento. Deixa eu salvar esse documento localmente mesmo no PC. Pode ser em área de trabalho, eu vou chamar de doc1. Ok? E também eu preciso habilitar essa função aqui na guia arquivo, que é o meu backstage view, em opções. E aqui nas opções do Microsoft Word, eu tenho em revisão de texto, a opção, desculpa, em exibir, a opção de exibir ou não as citações e também as marcações. O que vai habilitar mesmo a minha ferramenta é aqui na guia avançado. Vamos procurar a opção aqui, que é conteúdo do documento. Olha aqui, achamos. Mostrar o conteúdo do documento. Eu quero mostrar os indicadores. Enquanto isso aqui não estiver habilitado, a ferramenta não funciona. Eu vou dar um ok e agora eu já posso montar o meu indicador aqui. Está vendo? Agora já habilitou o botão adicionar. Parágrafo 1. Tem que ser um nome que não tenha espaço. Então, você pode usar underline, por exemplo. Vejam que por ser um indicador, ele adiciona aqui colchetes. Para você entender, saber que isso aqui é um indicador e que pode ser utilizado em outro trecho a qualquer momento. Então, você pode inserir um item a partir dessa localização. Eu posso vir aqui, por exemplo, e inserir essa citação nesse trecho. Eu posso vir no começo dessa página, por exemplo, ir em indicador e adicionar. Ou posso, por exemplo, ir para. Ele vai caminhando entre os diferentes indicadores. Por exemplo, se no primeiro indicador que eu configurei ele está na primeira página e eu tenho aqui um outro indicador para começar a configurar na segunda página, isso pode estar na décima quarta, pode estar lá para frente, eu vou montar aqui um segundo indicador, vou chamá-lo de parágrafo 2, vou adicioná-lo. Você pode ver que nos indicadores eu já tenho parágrafo 1 e parágrafo 2 e agora eu consigo caminhar entre os indicadores. Então, no indicador 1 eu consigo ir muito mais facilmente para aquele trecho porque ele está referenciado. Então, eu clico em cima e clico em ir para. Ele vai para o primeiro trecho do parágrafo, que é o primeiro que eu construí. Depois eu vou para o parágrafo 2, olha só. Ele já selecionou o trecho que eu estou procurando. Então, eu faço dessa forma referências a trechos de texto que podem, por exemplo, se aplicam muito bem a citações dentro de um documento Microsoft Word. E aí E aí E aí E aí